Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago falando e nós vamos resolver juntos agora uma questão da prova do Enem do ano de 2019. Acompanhe o enunciado comigo e fala mais ou menos assim. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, ou controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Ele coloca aí ou pode ser uma coisa ou outra ou as duas. Nesse último aspecto, no caso a alteração da composição lipídica da membrana, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme é representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Fluidez é o grau de movimento, a forma com que uma substância, uma estrutura meio que desliza sobre a outra, tem capacidade de movimentação. Essa é a tal da fluidez que ele diz. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí ele traz mais, ainda assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições fosfolipídios, de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Ele mostra estruturas de fosfolipídios de 1 a 5. Apesar disso, bem à esquerda, ele mostra a representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, mostrando ali que tem a cabeça polar, a região do fosfolipídio, considerada a região polar, a região que é hidrofílica, tem uma associação com estruturas polares como a água. E a cauda hidrocarbônica, o próprio nome já diz hidrocarbônica, ou seja, constituída somente por hidrogênios e carbonos, onde essa cauda hidrocarbônica, apesar de não trazer informação, é a região do fosfolipídio, que é considerada como região apolar, ou seja, a região lipofílica, ou então hidrofóbica, uma aversão a compostos polares, como a água, ou uma associação, uma efetivação à interação com compostos que tenham características apolares. Ele mostra também ali uma quebra na cauda hidrocarbônica, gerada por conta de uma insaturação. Vale a pena a gente lembrar, na química orgânica, a insaturação dentro de uma cadeia hidrocarbônica, nessa cauda hidrocarbônica, ela é ocasionada pela ligação dupla entre carbonos. Então, ali naquela insaturação, é uma ligação dupla entre carbonos que tem aquela quebra na cauda hidrocarbônica. E aí ele vai dar o comando agora da questão, dizendo assim, qual das bicamadas lipídicas, que foram enumeradas de 1 a 5, apresenta maior, ou possui maior fluidez? Bom, já lemos o enunciado, já comentamos algumas coisas, tentamos ali observar algumas coisas na estrutura da representação do fosfolipídio, mas eu destacaria no texto, até vou fazer isso por vocês, espero que vocês acompanhem comigo, eu destacaria no texto algumas partes, alguns trechos do texto, como esses que eu estou colocando aqui para vocês. Vamos reler essa parte e destacar. O tamanho, o tamanho da cadeia, se ela é maior ou menor, e o grau de insaturação, se existe insaturação ou não, seria esse grau de insaturação, das cadeias hidrocarbônicas, ou seja, da região da cauda hidrocarbônica do fosfolipídio, conforme é representada na figura, influenciam significativamente na fluidez. Ou seja, permitem uma maior ou uma menor fluidez entre as estruturas dos fosfolipídios. Muito bem. Outra parte que eu destacaria é esta. Quanto maior for a magnitude dessas interações entre os fosfolipídios, menos será a fluidez da membrana. Ou seja, quanto maior a magnitude de interação, é quanto maior a interação intermolecular entre os compostos. Aqui vale uma lembrança, vale aí recordar os tipos de interações intermoleculares que nós temos. Nós temos uma interação entre moléculas intermolecular, chamada de interação dipolo instantâneo e dipolo induzido. Esse dipolo instantâneo e dipolo induzido, também chamado por aí, nas provas em geral, ou no próprio Enem, como uma dispersão de London. E ela vai acontecer quando a interação ocorre entre estruturas apolares. Então, dipolo instantâneo e dipolo induzido, quando as moléculas tiverem característica apolar. Agora, existe uma outra interação um pouco mais intensa, um pouco mais forte entre as moléculas, chamada de dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que já envolve sim moléculas que têm polaridade, moléculas que têm polaridade. Aumentando um pouco o grau de interação, a força que atrai as moléculas, teríamos aí as chamadas ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, também chamado popularmente como ponte de hidrogênio, seriam aquelas interações entre as moléculas de alta polaridade. Uma molécula de alta polaridade, vale a pena lembrar, seria aquela onde, dentro da sua molécula, você encontra o elemento hidrogênio ligado diretamente a um dos três elementos de maior eletronegatividade da tabela periódica, que seria o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. A gente brinca falando que o hidrogênio ligado ao FON, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, interiormente de uma molécula, faz com que essa região da estrutura, ela interaja de maneira muito intensa com outra estrutura que tem essa mesma característica. Essa seria a ligação de hidrogênio. E aumentando um pouquinho a interação intermolecular, que cai muito nas provas do Enem, seria a interação entre estruturas que teriam, ou seriam chamados de interação íon-dipolo, íon-dipolo, que é a interação entre uma estrutura iônica, seja ela positiva ou negativa, cátion ou ânion, e uma molécula de característica polar. Por isso, uma interação entre um íon e uma estrutura polar, uma interação íon-dipolo. Essas são as quatro interações intermoleculares que você pode se deparar na prova do Enem. Pois bem, uma vez que a gente sabe dessa informação, é importante agora a gente explorar um pouquinho mais disso, naquilo que o enunciado traz de informação para a gente. Então, vamos lá. Ele diz lá, repetindo com vocês, que o tamanho e o grau de insaturação, eles vão influenciar na fluidez. A fluidez, se as estruturas, elas tendem a interagir mais umas com as outras ou menos. E diz lá, quanto maior for a magnitude da interação, quanto mais agarradas as moléculas estiverem umas às outras, menor será a fluidez. Isso faz sentido, porque quanto maior a interação entre elas, mais difícil uma deslizar, entre aspas, sobre a outra. Ou seja, menor a fluidez. Agora, repare que o que ele quer lá no comando da questão, é que a gente identifique qual delas seria a formação de uma bicamada lipídica que gerasse maior fluidez. Então, se nós queremos a maior fluidez, você tem que fugir do quê? Das altas interações, das grandes interações. Agora, vamos dar uma olhadinha especificamente nas alternativas. A bicamada de número 1, você teria estruturas aí que seriam estruturas lineares. Essas estruturas lineares aqui representadas pela falta de insaturação. A insaturação faz uma quebra na cauda hidrocarbônica. E as moléculas aqui dos fosfolipídios muito próximas entre si, teriam grande interação entre si. Então, aqui você tem alta interação. Se você tem alta interação, você tem baixa fluidez. Lembrando que o enunciado pede uma maior fluidez. Então, isso aqui é um problema que a gente tem. Então, essa falta de insaturação gera interações mais fortes entre as estruturas fosfolipídicas, da bicamada, porque você tem um fosfolipídio em cima, tem um fosfolipídio embaixo, por isso uma bicamada, uma camada dupla. Mas, como há a falta de insaturação, isso gera uma alta interação, uma baixa fluidez. Agora, então, portanto, a estrutura bicamada do fosfolipídio de número 1 não seria uma boa alternativa, porque aqui tem grande interação. Caminhando já para a estrutura de número 4, também anulando ela como resposta. Além de você ter essa alta interação provocada pela falta de insaturação, o tamanho das cadeias é muito longa, está vendo? Como o tamanho da cadeia, ela é maior o tamanho dessa cadeia, além do grau de insaturação ser nulo, não tem a insaturação aqui, você tem uma cadeia muito grande. E essa cadeia muito grande vai gerar maior número de interações intermoleculares. E quanto maior o número de interações entre as estruturas, maior elas, de forma mais efetiva, elas estão agarradas umas às outras e elas tendem a deslizar com mais dificuldade umas sobre as outras. Esse, entre aspas, deslizar seria dificultar a nossa fluidez. Você está procurando a maior fluidez. Ou seja, a conclusão que a gente tira aqui é que a falta da insaturação provoca uma maior magnitude na interação, o que baixa a fluidez. Então, você teria que correr dessas alternativas como resposta. Então, não marcaríamos de maneira nenhuma nem alternativas de letra A, muito menos a alternativa D. Bom, todas as outras propostas aqui, das bicamadas de número 2, 3 e 5, teriam alguma insaturação. Só que o que eu quero que você repare é que na estrutura 3, por exemplo, apesar de haver uma insaturação aqui, 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 o que dificulta, né? Afasta uma moléculazinha da outra, se você reparar, afasta uma molécula da outra, então diminui a magnitude de interação, você ainda permanece com moléculas que não têm a insaturação. E essas moléculas que não têm insaturação provocam a proximidade entre elas e o maior número de interações intermoleculares, diminuindo a fluidez. Então, a presença dessa região aqui com moléculas com falta de insaturação dificulta nosso trato de resposta. Inclusive, você verifica a mesma coisa na resposta da bicamada 5. Você ainda tem estruturas com falta de interação. E essas estruturas com falta de insaturação proporcionam uma maior magnitude na interação intermolecular, diminuindo, portanto, a fluidez. Então, nós não marcaríamos nem a 3 e, pelo mesmo motivo, nem a 5. Apesar que a 5 é pior do que a 3, porque as cadeias, além de terem algumas delas com falta de insaturação, ainda são cadeias de tamanho maior, o que aumenta o número de interações, tá? Então, não marcaríamos nem a 5, muito menos a estrutura de número 3. O que nos faz crer que a resposta correta seja a estrutura da bicamada lipídica de número 2. E, se a gente analisar, é a cadeia. São a proposta de cadeias mais curtas. Então, cadeia mais curta vai significar um menor número de interações, o que facilita a fluidez, aumenta a fluidez. Além de que todas as estruturas possuem a insaturação. O que gera, entre elas, o maior grau de afastamento possível. E esse maior grau de afastamento permite com que a interação, a magnitude da interação não seja tão efetiva. E, se elas não têm uma interação entre si tão efetiva, tão forte, isso facilita com que elas se movam umas sobre as outras. Aumente a sua fluidez. E aí, faz com que a gente acabe marcando a alternativa correta, que é a letra certa, a letra B. Espero ter ajudado vocês nessa questão. Por enquanto, vou me despedindo por aqui. Fica a dica para que vocês assistam mais outros dois vídeos, de outras resoluções, aumentando o seu repertório de mais questões, tá bom? Um forte abraço para vocês, bons estudos, fiquem bem, tchau, até mais.